Fala galera, sejam vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal de quais são os melhores itens assim os mais indicados iniciais para se jogar em cada uma das lentes. Hoje nós iremos apresentar, no caso aprender, os itens da jungle, quais são os melhores itens assim iniciais para jungles mais recomendados. E alguns detalhes a mais sobre alguns outros itens que podem funcionar também, beleza? Então bora lá, eu peguei a Nemesis aqui para representar nesse teste porque ela consegue fazer build de ataque básico como também consegue fazer build para skill. É um personagem que consegue ir para essas duas linhas e existem, na hora que eu estiver apresentando os itens da jungle, vocês vão ver que tem itens que mais favorecem personagens de ataque básico e itens que são mais interessantes para personagens de ataque de combo de skill. Então daí a Nemesis eu consigo representar melhor aqui e fazer os testes com vocês. Belezinha? Então se vocês gostam desse vídeo, desse tipo de vídeo, não esquece de deixar aquele teu like, se inscreve no canal e, por favor, compartilhe o vídeo para disseminar o conhecimento para todas as pessoas e também dar aquela ajuda para o canal dar uma crescida, beleza? Vamos lá, beleza. Quais são os itens iniciais recomendados para a jungle? Basicamente são os que, a daga de bomba e o olho da selva, são os dois mais recomendados aqui, tá? Vou falar sobre esses dois e vou falar depois sobre um outro item que também pode funcionar, que vocês já viram até que foi apresentado, beleza? No vídeo passado, vocês não viram? Eu fiz um vídeo passado indicando aí quais são os melhores iniciais para se jogar como carregador. Então daí lá tem um dos itens que eu vou mostrar também que pode ser usado na selva, mas em circunstâncias especiais, beleza? Então vamos lá, começando pela daga de bomba. O que que a daga de bomba faz? Primeiro item, primeiro nível. Seus ataques básicos causam 20 de dano real e suas habilidades 30% de dano em monstros da selva. Então você tem um potencial de dano maior nos inimigos da selva. Quando o monstro da selva é morto, você recebe uma cura equivalente a 10% da vida do monstro da selva e recupera 25 de mana. Então este inicial aqui é bom para te dar um sustento no início do jogo. Então você consegue fazer a jungle e ainda assim ganhar um pouquinho de vida e mana cada vez que você vai fazendo essa... Vai matando os inimigos da jungle, assim mantendo um pouco de sustento para você conseguir não ficar na mão, ficar miado sem muita mana, sem muita vida para dar gank e tudo mais. Mas é um item bom, assim, bem recomendado se você está começando na jungle, está se aventurando agora na jungle. É o melhor item, assim, inicial para que eu recomendo. Os outros, eles são mais circunstanciais e requerem um pouco mais de habilidade devido a não ter esse sustento. Porque esse é o único que tem esse tipo de sustento, é a daga de bomba. Ele que vai te dar essa vida e mana ao matar os minions. Vocês lembram que o antigo inicial do Benção do Assassino, para quem jogava na Season 7, dava esse sustento. Então se você quiser um parecido, a daga de bomba é a melhor alternativa, beleza? Quais são as evoluções da daga de bomba? E agora tem duas linhas de evoluções, tá? Que eu costumo dizer, assim, que a lança de bomba é para quem vai focar em ataque básico, você vai fazer uma build de ataque básico. Essa daqui é mais indicada, e essa daqui é mais indicada quem faz build de skills combando com auto-ataque. Porque todo jungle, praticamente, com exceção a Ser Cat, todos os jungles tem combo de auto-ataque, praticamente. Beleza? Beleza? Então olha lá. Vamos lá. A daga de bomba, lança de bomba, que é a upada. Esqueci de dizer que está 50 de vida e 50 de mana. Ah, não dá power. Não tem o tipo de item de power. Cara, com esse sustento aqui, eu particularmente mando bota nível 2. Se você pegar esse item aqui de início, você já consegue fazer bota nível 2, e bota nível 2 te dá 10 de poder e 12 de movimento. Você consegue farmar a jungle bem facilmente, sem bota, sem hog, tá tranquilo, tá? Dá para iniciar bem. Quando você upa ela, você vai ganhar 60 de poder físico, 90 de poder mágico, então serve tanto para o personagem mágico quanto físico, quando você estiver na jungle. 200 de vida e 200 de mana. Seus ataques básicos causam 50 de dano real. O que é 50 de dano real? 50 de dano real é dano que vai direto na vida do cara, passa a armadura dele, tá? Então ele não mitiga 50 do seu dano do ataque básico. Seu ataque básico vai dar 50 de dano direto na vida dele, beleza? Então, tipo, é não mitigável quando é dano real. Então o cara pode ter armadura, que for, você vai dar um ataque básico, vai arrancar 50 da vida dele, beleza? 50 de dano real e suas habilidades 50% de dano contra campos de selva e estruturas e chefes de selva. Então, tipo, digamos aqui, a irínia, eu estava mostrando o nodinho lá, mas a melhor maneira de mostrar é aqui, no bicho, tá vendo? Porque isso é dentro da selva. Tá vendo que ele está tomando 50 direto? Esses inimigos de selva, eles têm uma armadura, tá? O gigante do fogo e tudo mais, eles têm armadura. Então esse dano de ataque básico é direto, vai dar 50 de vida nos inimigos da selva e suas skills vão dar 50 mais de dano. Então você vai fazer inimigos da selva muito mais rápido com a lança de bumba, tá? Isso focado em ataque básico, beleza? E quando você matar um deles, quando eles morrem, você vai ter uma cura equivalente a 10% de sua vida e regeneração de mania também 10%. E ainda recebe 10 a mais de gold. Então, para fazer objetivos grandes, você vai conseguir fazer com uma facilidade melhor, vai conseguir solar, por exemplo, uma irínia, solar um pyromance e vai se recuperar depois que fizer isso. Porque a vida deles é grande, você vai ganhar 10% de vida e mana baseado no chefe da selva. Isso então é muito bom para você ter sustain. A adaga é focada no sustain, beleza? Agora vamos para o martelo de bumba, que eu acho que é o que eu mais gosto, né? Eu jogo muito com o jungle focado em auto-ataque. A Nemesis também dá para se usar auto-ataque muito bem. Auto-ataque é lançar uma skill e um ataque básico. Skill e ataque básico. Então você foca em skill e ataque básico sequencialmente. Não segura o botão de ataque básico e vai embora. A Nemesis dá para fazer os dois. Então o martelo de bumba. Martelo de bumba, ele me dá 300 de vida e 200 de mana. 20% de cooldown, de redução de intervalo. Então quando você for montar sua build, lembre-se disso, que o seu cap máximo de cooldown que você pode ter é 40%. Então se você fizer uma build que já tem 40% e upar, depois o martelo de bumba, você vai ficar com 60%, você vai ter 20% de cooldown jogado no lixo. Ah, ilustra, mas eu gosto de usar, por exemplo, o Jotun no início para Nemesis, por exemplo, que já me dá 20%. Depois eu vou fechar outros itens que eu vou ficar com 40%. Eu vou upar e vou ficar no cap. Mas eu não quero abandonar Jotun. Não tem problema. Você upa, quando você upar o martelo, você troca Jotun depois no late game para outro item. Eu entendo porque eu também gosto muito de usar Jotun no early game e chegar a ter o 40% de cooldown, um cooldown bem elevado, antes de fechar o bumba. Mas depois que fecha o bumba, você simplesmente troca um outro item que está sobrando, no caso do Jotun, que geralmente fica sobrando, porque se faz mais por causa do cooldown. Troca esse item no final, só não esquece de trocar, porque senão você vai ficar com um cap de 60% de cooldown jogado no lixo. Você pode trocar o Jotun por um item melhor depois que você fizer isso. E como funciona a passiva dele? Após lançar uma habilidade, seu próximo ataque básico causará um adicional de 80% de dano real. Isso aqui não é em Monstro da Selva. Diferentemente do Lança de Pumba, que é focado diretamente em Campos da Selva, esse 50% de dano real é focado nos Camps, não no God. Eu fui mostrar pra vocês aqui, até tipo, falei ó, se eu upar ele, vocês vão ver que vai dar 50 a mais aqui em cima de um objetivo. Vou dar um ataque básico e vai ver que aparece um número amarelo, ou 50 direto na vida, tá vendo? Do objetivo. Mas se eu for, por exemplo, pra bater num God inimigo, ele não vai ter esse efeito. Por quê? Porque ele é focado em Camps da Selva, ó. Não tô dando 50 a mais, 50 de dano real em cima de inimigos. É focado exclusivamente nos Camps da Selva. Já o Martelo de Pumba, não. Então, é 80 direto de dano real depois de uma skill em qualquer inimigo, ó. Então, aqui eu tô dando um ataque básico normal. Vou lançar uma skill, ó. Ó, 80. Nessei outra skill. 80. Nessei outra skill. 80. Beleza? Isso aqui não conta de novo, porque conta com uma skill só. Então, cada dash da Nemez não conta com uma skill separada. Ó. 80. 80. 80. 80. Tá vendo? Toda vez que eu lanço uma skill, sai 80 de dano em ataque básico. Então, bonecos que tem combos de auto-ataque, como a Nemezes quando faz build de skill. Suzano com esse item aqui fica muito pesado, porque o Suzano já é um excelente jungle de auto-ataque. Quem fala que auto-ataque é besteira, que dá necessário... Mano, não acredito. Auto-ataque é importantíssimo nesse jogo. É muito valorizado no smite, e quem sabe usar esse combo de auto-ataque muito bem. Quando emendar skill, ataque básico entre as skills, tem vantagem na hora de causar dano. Beleza? E o Martelo de Bumba vem aqui pra ampliar. Então, imagina que se faz uma build, que é onde você coloca uma Hydra, que também dá um bônus de combo de auto-ataque. Seu próximo ataque básico já tem um bônus de dano, e você lupa com o Martelo de Bumba, o seu dano fica muito maior. Então, o combo de auto-ataque é muito bom com o Martelo de Bumba. Excelente em jungles desse estilo de combate, tá? Beleza? Focados em auto-ataque. Thanatos, Thor, esses bonecos são muito fortes no auto-ataque. Não recomendo de forma alguma, obviamente, que você faça isso aqui numa Ser Cat. Esse item é inútil, porque a Ser Cat não se usa o combo de auto-ataque devido à passiva dela. Ela tem que lançar pelo menos duas skills pra depois dar um ataque básico e estourar. Ela pode lançar até três skills contando com a ult, pra depois dar um ataque básico. Então, a Ser Cat não usa muito de combo de auto-ataque, então esquece isso aqui na Ser Cat, que não vale a pena, tá? Isso aqui você pode jogar fora, com a Ser Cat. Vamos para o próximo item de jungle. E agora, o próximo item de jungle, ele não tem o sustain, tá? Beleza? O sustain necessário que você, tipo, necessário não. O sustain que, às vezes, você quer na jungle, esse item não tem, então você tem que tomar cuidado. Ele vai já te dar 15 de HP 5, significa que a sua vida vai regenerar naturalmente um pouco mais do que naturalmente, né? Vai te dar 15 de cadência, 10 de poder físico e 10 de poder mágico. Pra quem serve o olho da selva? Ele é usado de uma forma mais tática, ele custa mais caro que o adag de bomba, ó. 600, ele custa 650, então você não fecha bota level 2 com ele, nem se é pra fechar bota level 2 com ele, ele é com outro foco. Esse item é muito bom em personagens que vão ser focados em full ataque básico, ele já vai dar 15% de cadência pra você. Então, quais são os personagens recomendados? Com a Nemesis dá pra ser feito, com o Alkuang, com o Thanos dá pra se fazer, porque o Thanos tem um healing legal também com as skills, então dá pra se usar ele também, o Thanos, dependendo de você manjar muito de build dele, você pode fazer com ataque básico, apesar dele funcionar muito melhor com outro ataque skill, muito melhor mesmo, na minha opinião. Mercury, Mercury é excelente com esse item, Kali, Bacassura, esses bonecos focados em full ataque básico, o olho da selva é muito bom. E o que mais ele faz agora? Já deu os atributos dele, diferente da adag de bomba, que se dá vida e mana, ele já me dá 10 de poder físico e 20 de poder mágico se eu tiver com personagem mágico e cadência, tá? Você causa 30% a mais de dano contra inimigos da selva, dano geral, ataque básico, 30% a mais. Após derrotar um monstro da selva, você coloca uma vigia no lugar dele, que dura 30 segundos. É uma vigia curta, mas o cooldown também dessa skill é muito curto, então você pode, tipo, cada vez que você fizer um camp, ele vai botar uma vigia, ó, vou fazer aqui pra vocês verem. Tá vendo que ficou uma vigiazinha ali, ó, e entra em cooldown, um cooldownzinho curta. Então no mapa você vai ter uma vigia que vai durar 30 segundos, é pouco tempo, 30 segundos, mas pelo menos já tem uma vigia ali, então você vai ter uma boa visão da adag, sempre, ainda mais se você usa personagem de ataque básico, e você joga de forma agressiva, dá bastante invading, então você consegue roubar um camp inimigo e deixar uma vigia ali naturalmente. Ó, a vigia já tá aqui no stack de novo, então aquela vigia tá lá. Eu vou emendar duas vigias pra vocês terem uma ideia, ó. Ó, cai uma vigia aqui. Vai entrar, essa aqui dura 30, o meu cooldown dura 10. Se eu tiver passando em outra, outro objetivo, é, e o cooldown já tiver resetado, então eu vou ser já duas vigias, ó, no mapa. E isso vai acumulando, cara. Quando você conseguir ir fazendo, se você, em 30 segundos, conseguir fazer 3 vezes, você vai ter 3 vigias. Então é um item de adag muito bom pra que você quer manter visão, se você tá contra um personagem também que dá muito invade, isso é bom pra, tipo, você pega a rotação e invade dos caras, como você também pega invade, você pega a visão da adag do inimigo. Isso é muito interessante, é um item bem circunstancial. Geralmente, é, as vezes que eu fiz o teste, eu achei interessante, por exemplo, o build de jato ataque, acaba começando com o olho da selva, e o inicial, por exemplo, de cadência, que é uma lâmina dourada, então daí já vai com o katana. Então, tipo, pega a katana acelerada e a bota, e katana acelerada e o inicial, ao invés de lugar da bota level 2. Então é bom, bem focado em personagens de ataque básico isso aqui, tá? Se você é um personagem só de skill, você fica um pouco na pior que isso aqui. Com exceção do Thanos, que o Thanos tem, tipo, um sustain já com a 1 dele, ele consegue recuperar a vida dentro da jungle, e você consegue fazer um híbrido interessante, eu não vejo muita oportunidade de se usar o olho da selva como personagem de skill. Aqui o negócio é personagem de ataque básico. Kalibar, Kassura, Nemesis, Mercury, são muito bons com esse item. E ele tem duas evoluções, tá? Primeira evolução, Vidente da Selva. Você ganha 60 de poder, 90 de poder mágico se for mágico, 25 de proteção física e 15 de cadência, mantém a cadência. Causa 30% a mais, tal, tal, tal. Mesma coisa, só que agora também o efeito de olho da selva se dá em cima de ser chefe da selva. O dano também se dá em cima de chefes da selva. Inicial, somente em monstros. Quando pago, em chefes também, isso significa Elinda Dourada, Byromancer, Gigante do Fogo. Isso vai ficar uma vigia lá se você matar esses objetivos e você causa 30% a mais de dano neles também, tá? Este daqui, eu acho que geralmente quem faz o olho da selva não vai por esse daqui, geralmente vai pro segundo. E eu vou dizer por quê. Eu também gosto muito mais de segundo, tá? Que é o protetor da selva. Você ganha mais poder, que é 60, 90, que é 65, 100. Ganha 35 de proteções, e aqui é 25. E aqui você ganha 15, é 35, ao invés de 15, você ganha 35% de cadência. Então, se você é um personagem de ataque base, você já ganha de cara aqui quando ocupa esse item, muita cadência. E a passiva dele é, enquanto você estiver na selva, enquanto você estiver jogando na jungle, você ganha 12% de poder a mais e 12% de proteções. Este item aqui, eu acho ele muito foda na mão de personagens como Mercury, Patasura, Kali, Nemesis, quando tá focado em ataque básico. Na jungle, eles se tornam imbatíveis, cara. É muito difícil trocar com algum desses jungles no X1 na jungle. Cara, se ele estiver com esse item fechado, você der de encontro sozinho com ele na jungle, você vai embora, você tá morto, velho. Você pode ser um guerreirão, fortão, ele vai derreter você, muito facilmente. Ele torna o jungle dentro da jungle, ele fica muito forte. Ah, mas em late game, daí, pra que que eu vou querer ficar muito forte, ano que vai estar tendo a F? Justamente por isso, cara. Late game, a briga por objetivos grandes, são muito grandes. A briga por objetivos grandes, são grandes. E você consegue limpar a jungle facilmente, agressivar em cima da jungle do inimigo. Cara, esse item é muito bom nesses personagens de ataque básico. E, cara, tema, quando tiver um assassino com esse item e vocês tiverem que fightar lá dentro da jungle. Fique atento, porque ele vai limpar vocês facilmente se vocês forem pegos desprevenidos, andando sozinhos, desapercebidos. Fora que, tipo, é um item assim que antes de ser upado, ele é focado em visão. Então, geralmente, o jungle, ele tenta dominar completamente realmente o ambiente dele, né? Tipo, a jungle é dele. Seu objetivo é tornar aquilo lá seu reino. Então, você vai jogar agressivo, vai limpar de jungle do inimigo, vai wardar, pra tentar pegar qualquer um desprevido da leading e da pick-off neles. Então, fique atento, tá? Já joguei várias vezes contra inimigos com esse item aqui, tipo o Mercury. Já joguei contra a Bacassura, Kali com esses itens. E o meu time, tipo, desapercebido, andando sem vigia, cruzando a jungle sem vigia, tomando pick-off toda hora. Porque o cara tava fortão, passando o carro neles. Beleza? É um item muito bom, mas como eu falei, somente funciona bem mesmo com personagens de ataque básico. Focando em cadência, ataque básico, crítico, sei lá. Essas coisas, beleza? E agora, esses são os dois itens recomendados pra jungle. Existe um terceiro item, que funciona também na jungle, tá? Que é o... Deixa eu colocar aqui. Que é o maniquim. O cetro de maniquim. Lembra que eu falei pra vocês? Ele tá nas recomendações de item pra caçador, tá? Mas também funciona na jungle. Por que funciona na jungle também, Gustavo? Porque ele também traz benefícios em cima de monstros da selva. Lembra que eu mostrei pra vocês? Ele tem... Ao atingir os inimigos com ataque básico, dá queimação. Isso aqui, é... Os inimigos sofrem 12, né? De queimação. E os monstros da selva sofrem 4 vezes mais de dano, tá? Então ele dá muito mais dano em cima de monstros da selva, tá? Então o efeito de queimação dele é maior. E você tem as duas evoluções. Se vocês quiserem conhecer desses itens aqui, recomendo que vocês assistam o vídeo que eu tô deixando aí no card, já deixei. Que é os melhores iniciais pra caçador. Por que que eu falo que ele é um item assim à parte? Não é uma recomendação direta. Porque é bem circunstancial. Ele dá bônus em ataque básico. Mas se você for optar por ataque básico, build de ataque básico, eu já joguei com a Nemesis com esse item. E já joguei com o olho da selva. O olho da selva é muito superior pro jungle do que o cetro de manequim. Mas já usei no Tannatus, o cetro de manequim. E ele funcionou bem. Porque eu conseguia bater muito forte nos ataques básicos no monte da selva. Consegui fazer uma rotação forte. Dá pra dar... E eu fiz build de skill mesmo. Mas funcionava pra poder fazer a jungle. Apesar de depois de testar a daga de bomba achar melhor. Então em alguns personagens você pode até funcionar. Mas eu acho que ele não supera, por exemplo, esses dois. Por isso que eu falo que é uma exceção. Você pode fazer um teste e tal. Funciona. Também funciona. Porque tem uns bônus. É o foco dele pra ser padianco? Não é. É o foco dele pra ser caçador. Pro caçador fazer rapidamente os objetivos e agressivar. E até amanhã. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no dia. Eu vou estar postando uma partida que eu testei o cetro de manequim no ângulo. Vocês vão ver a pressão. Consegui bater com ele. Então, tipo... Funciona melhor em caçador. Mas também pode ser utilizado na jungle. Mas a recomendação é o olho da selva ou a daga de bomba. Se você é iniciante e não sabe o que fazer, a daga de bomba te dá sustain. O sustain é mais interessante pra quem tá começando. Ah, mas eu vou fazer de ataque básico. Você tá começando? Não tem muitas manhas? Vai pro daga de bomba mesmo. E fecha na lança de bomba. Pelo menos ele vai te dar um sustainzinho. E você vai ficar um pouco mais safe, tá? Se é mais experiente, o olho da jungle você vai conseguir se habituar melhor. Eu acho que o early game do a daga de bomba é melhor. Do que o do olho da selva. Mas o late game do olho da selva em ataque básico é muito monstro. Comparado a lança de bomba. Então, aí fica aí de acordo com a maneira que você quiser jogar. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar aqui like, compartilhar o vídeo e se inscrever. Desculpa ser chato com isso. Mas é, o YouTube só recomenda meus vídeos se vocês fizerem a parte de vocês também. Grande abraço. Sucesso. E até mais. E até mais. E até mais. Legenda por Sônia Ruberti